Temos uma franquia medieval que agora se passa nos anos 80? Pois é, eu quero apresentar para vocês Kingdom 80s. Kingdom 80s é o spin-off, de certa forma, da série Kingdom. São jogos de estratégia de dominação de território, só que side-scrolling. Aqui temos adaptações, como em vez de andar a cavalo, você anda de bike. E funciona bem, cara. Já outras coisas vão mais para o lado do cômico, como a troca de subordinados e trabalhadores por crianças. Sim, crianças, arqueiras e marceneiras. Então tá, né? Dito isso, Kingdom 80s segue a fórmula da série Kingdom. E apesar de sofrer um pouco com explicações, tem uma coisa que você demora muito para entender, ou que tem que fazer, ou entender por que você não está prosperando. Às vezes rola esses conflitos ali no jogo, tá? Mesmo assim, é um jogo muito bom, é um jogo engajante. É o famoso demora a pegar no tranco, mas quando você pega não solta o controle até acabar a fase, sabe? E sim, ele tem fases. São chamados de capítulos. Não é um jogo onde a sua área é sempre a mesma, tá? Nesse aqui, depois de você concluir uma fase ou um capítulo, você muda de área e meio que reinicia em um novo local, em busca de novos personagens e objetivos e outras coisas assim. Não é um jogo tão caro, embora seja curto, entre 6 a 10 horas apenas. Mas é uma gameplay de qualidade, cara. Se você gosta de estratégia, a chance de gostar desse aqui é bem grande. Os pontos de destaque para o Coelho Wards vão para melhor pixel art, spin-off, fotografia, melhor jogo de estratégia. E a tier da experiência geral que tivemos com Kingdom Ares é tier A. Quem diria que um jogo medieval se passando na década de 80 agora daria certo, né? Tem muitos jogos menores que surpreendem bastante para quem realmente gosta de pegar o videogame e jogar, sabe? E esse aqui é a beleza desse quadro aqui no canal.